As vezes o professor tem que ficar se revezando um mais dois pra cantar Sendo que essa coisa da musicalidade, ele não tem graduação Desde o iniciante, eu não sei se é iniciante, ele nasceu na capoeira já Mas desde o iniciante até o mais velho pode se dedicar pra música Pegar uma, duas, três músicas, já ajudar seu profissional na hora de capoeira E assim, o que eu vim fazer com vocês hoje foi passar três músicas só Passar duas músicas e na terceira eu vou passar uma música um pouquinho mais complicada Que ela tem canto dois contra canto, na verdade Ela é um pouquinho complicada, só que é uma das músicas mais bonitas que eu já vi E ela fala muito assim, do que o professor passa na capoeira, do que o mestre passa na capoeira Que as vezes o aluno fica satento, né? E sempre o professor ajuda o aluno, o mestre ajuda o aluno, o outro mestre ajuda o aluno E na hora que o professor precisa do aluno, ele não dá pra agitar Então, duas músicas tem um fundamento parecido com esse A primeira é Paranáê, professor Mung, quem conhece? O mestre, conhece? Então, sempre quando eu vou cantar na roda, o pessoal responde o refrão errado Eu canto assim, Paranáê, Paranáê, Paranáê O pessoal já vem com o refrão E não é, tem que ser duas vezes É assim Paranáê, Paraná, Paranáuí Paranáê, Paraná, Paranáuí Duas vezes, vai Paranáê, Paraná, Paranáuí Paraná, Paraná, Paranáuí Essa é uma das músicas que ela conta os dois lados da história Ela conta a parte que o professor teve uma decepção com o aluno E as vezes falta uma conversa entre o professor e o aluno Porque as vezes a gente, o professor também é errante, o mestre também erra, entendeu? E as vezes falta uma conversa e o aluno acaba seguindo a capta por isso Entendeu? Então, fala mais que a decepção do que o professor todo com o aluno E quando é difícil conseguir arrumar o aluno sincero Um dia, um que todo mundo fala É nóis, nóis, nóis Só que na hora que você precisa, óbvio, tchau Então é assim Paranáê, Paranáuí Só um pouquinho mais, vou passar uma estrofe também Ahn Isso da rap É assim, ó Vou passar a estrofe pra vocês entenderem como que é Porque essa música é forte E não é cantar de qualquer roda também Geralmente eu prefiro levar só no refrão Mitifica mestre, contra mestre eu confesso O aluno que vi crescer Foi ele o traidor E aquele aluno que eu não dava atenção Quando eu caí Ele me estendeu a mão Paraná, Paraná Paraná, Paraná Paraná, Paraná Paraná, Paraná Paraná, Paraná Paraná O mestre que impede o aluno Por falta de conversar Paraná, Paraná Paranáê, Paraná Paraná Paranáê, Paraná Paraná, Paraná Paraná, Paraná Paraná e Paraná, Paraná e Paraná Paraná e Paraná, Paraná Paraná e Paraná Paraná e Paraná Paraná e Paraná Paraná e Paraná e Paraná Paraná e Paraná e Paraná O aluno que me cresceu, foi ele o traidor E aquele aluno que eu não dava atenção Quando eu caí, ele me estendeu a mão Paraná, 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 Paraná O presidente antigo, que tem caso de fé Mestre que pede o aluno, por falta de conversar Paraná, Paraná, Paraná Paraná, Paraná, Paraná Paraná, Paraná Eu vou levar ela inteira porque ela é um pouquinho grande E a última música, o refrão é um pouco difícil Eu vou passar mais uma para vocês E essa música deu trabalho para eu conseguir o significado dela Entender o que falava Eu falava várias palavras, mas nunca era o que tinha que falar Vê se vocês conseguem entender No rio que tem Caimã, e cá tem Baracoê Na mata, e cá tem Baramoê Na mata que tinha cobra, eu via um saco rio No rio que tem Caimã, e cá tem Baramoê Na mata que tinha cobra, eu via um saco rio Eномorket, que falava? que falava pra eu ia usar Acute archae Que teve Caimã Que teve Caimã Ó, mas quando o cara canta ela, você via isso Eu falava que viu que tem Caimã Aí eu perguntei para eles Essa música aqui é pro jingado, o jingado da pomeira, esqueci o nome dele, vou falar. Então assim, no rio que tem, essa música fala pro caprício, que vai numa roda, às vezes ele joga, quando tem o mais fraco ele joga e se sofre sai, quando tem o mais forte. Então ela tem um pouco sentido, na verdade. No rio que tem caíma, vi capibará morrer na mata que tinha cobra. Eu via um saco, 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 eu Você já viu essa música? Eu ouviu já alguma vez? Já ouviu? Então, é uma música que é muito fera, se não toca nas rodas. Entendeu? Também, viro nas músicas da Vada, mas simplesmente, só canta demais, não pode cantar. Pode cantar, mas não sobe. Então, tem a muita musicalidade tão vasta, como se a gente vai achar muita coisa legal lá no Rio, lá tem muita coisa legal. Então, o Rio, que tem caído, picape para morrer, na mata que tinha cobra, eu vi almoçar correr. No Rio, que tem caído, picape para morrer, na mata que tinha cobra, eu vi almoçar correr. Aí vem, estrope, já nasceu o mundo é o ritmo, bosta de arriscar, medo da vida, por aí vem, do escuro passar. Eu digo, meu camarada, que a vida tem mais pra lidar, no Rio, que tem caído, picape para morrer, na mata que tinha cobra, eu vi almoçar correr. Então, vai entender no final da música, o que é que diz? Tem medo de grande altura, pensando o que é o tal. Não, tem medo de grande altura, relâmpago, metrovão, é forte diante os fracos, pensando o que é o tal, no meio de todos os bambas, se esconde no mirimbau, no Rio, que tem caído, ficar vivo para morrer, na mata que tinha cobra, eu vi almoçar correr. Só que é assim, galera, vou explicar uma coisa para vocês, o mirimbau gunga, eu digo sempre, o mirimbau gunga, ele pode ser um instrumento muito bom, como ele pode se transformar em uma coisa, que vai acabar com você também na hora. Se você não tiver o fundamento, para cantar uma música dessa, na hora certa, você pode se estragar, o pessoal pode tirar você da bateria, entendeu? Então, aprender assim, desde o mais novo, aprender um fundamento, do respeito, dentro da musicalidade, não é só sair cantando, não é só sair cantando o que você quiser, tem dois mestres jogando, você canta, deixa a menina jogar, deixa a menina jogar, ou então, canta lá, por favor, dá seu mestre, dá seu mestre jogando, e mais outro mestre jogando, e se fala, por favor, não matou esse negro, esse negro, não tem o senhor, esse negro, tá calça rasgada, camisa furada, ele é meu professor, pelo amor de Deus, aí o que você está fazendo? Eu não bato, não é o mestre não, pelo amor de Deus, entendeu? Então, é uma música assim, que tem momentos de ser cantada, e tem música que geralmente não dá pra ser cantada, tipo aquela onda do nervoso cantador que conhece a... Quem é você? Me diga de onde vem, tá falando o que? Fala do seu fraco, fala da minha calça, e da toda a minha graça, se é o não, ou se é o futuro, se é a coda, ou se é o rodão, não sabia que é a história, nem as coisas que eu já passei, nas andanças, quando tu já andei, não se caiu quanto derrubei, a capoeira é livre, cada um tem a sua mantinga, a ginga é um andar, então, vai assim, tem músicas que tem o momento certo pra você cantar, dá pra cantar todo instante, entendeu? Tem que ver quem tá na roda, quem tá jogando, se dá pra cantar essa música, ou não, senão você acaba se estragando também, e o pessoal te tira do instrumento daí, beleza? Obrigado. Obrigado. Obrigado.